Bem-vindos de volta à minha Cozinha Amarela! Eu sou Ricardo Batista. Vamos fazer hoje panqueca de carne moída gratinada. Vamos começar aqui pela massa. Eu já tenho num copo aqui de liquidificador uma xícara e meia de leite. Lembrar vocês sempre que todos os ingredientes estão detalhadinhos lá na descrição, depois você vai lá e dá uma olhada, tá? Aqui eu tenho dois ovos, vamos colocar aqui dentro, sal, aqui é uma colher de chá. Eu pego aqui na pitada de três dedos, uma xícara de trigo. Agora é só bater no liquidificador. Viu como é uma massa muito simples? Bate aí no liquidificador por 20, 30 segundinhos só e tá bom. Vamos começar a fritar essas massinhas, frigideirinha antiaderente. Bota só um pouquinho de óleo para cada uma que você for fritar. Pouquinho mesmo de óleo só. Pode ser com manteiga também, se você preferir. Fogo médio, tá gente? Depois você vai regulando aí abaixo, bota no fogo médio, deixa muito alto não. Coloca uma quantidade, a primeira é sempre um teste. Você vai ver aí pelo tamanho da sua frigideira qual a quantidade. O ideal é que ela fique bem fininha. você já coloca e já vai rodando ela assim, ó. Ela vai dourar embaixo, ela mesma já vai começar a se descolar do fundo, só virar, dá uma douradinha do outro lado, tá pronto. Última panquequinha saindo, rendimento, dez panquecas, fazer certinho. Agora a gente vai montar as panquecas para depois a gente levar ao forno, né? Aqui eu tenho carne moída já pronta. O quê? Você não sabe fazer carne moída? Então você não tá acompanhando o canal, né? Eu já ensinei no canal como é que faz carne moída, mas vou dar uma colher de chá para você. Bora lá! Como que se faz uma carne moída dessa aqui em 30 segundos aí? Pega uma frigideira, coloca um pouquinho de azeite ou de óleo, pica dois dentes de alho, já começa fritando esse alho, frita também meia cebola, depois que estiver bem douradinho, coloca meio quilo de carne moída da sua preferência e vai refogando. Já aproveita e coloca também duas folhinhas de louro, se tiver louro em pó até melhor, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino e vai dourando essa carne até ela ficar bem douradinha. No final você pode colocar ainda o tempero verde a gosto que você tem aí. Pode ser salsinha, pode ser tomilho, pode ser alecrim, umas folhinhas de manjericão vai muito bem também. Aprendeu aí a fazer a carne moída, né? Bem rapidinho. Vou só tirar esse fogão agora, colocar o pirex aqui pra gente ir montando e colocando no pirex. Pra começar a montar aqui, você pega uma massinha, coloca uma carne moída aqui. Essa carne moída, eu peguei um pouco do molho de tomate, que nós vamos gratinar isso aqui no molho de tomate. Um molho de tomate caseiro. Você também não sabe fazer molho de tomate? Não é possível. Tem que acompanhar o canal. Tem receita já. Massa fresca com molho de tomate. Isso aqui é o molho de tomate mais rápido do mundo. O mais fácil pra você fazer pras suas receitas. Outra colher de chá. Vou fazer a mini ediçãozinha do vídeo que já tem no canal. 30 segundos aí molho de tomate pra você aprender a fazer também. Você vai pegar um quilo e meio de tomate italiano bem maduro. Tem que ser bem maduro. Três dentinhos de alho, uma cenoura, meia cebola, duas folhas de louro, uma colher de chá de açúcar. Vai colocar isso dentro de um liquidificador. Pode ir batendo aos poucos, colocando um pouquinho de água e vai jogando numa panela. Depois você vai ligar o fogo, começar a ferver isso aí, deixar reduzir até a metade, até ficar grosso da forma que você quiser. Coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de orégano, umas folhinhas de manjericão pra temperar e seu molho vai estar pronto. Aprendeu aí também, né? Fazer o molho de tomate. Então aqui é o seguinte, eu peguei aquela carne moída, que você aprendeu agora como é que faz também, com esse molho de tomate que você também aprendeu, coloquei só algumas colheradinhas na carne moída e dei uma mexidinha ali na frigideira e agora ela tá aqui. Pra ela ficar um pouquinho mais cremosa, tá? Simplesmente só isso. Vou colocar só uma sujeirinha de molho de tomate aqui no fundo, pra não queimar o fundo na hora que a gente for gratinar, pra gente poder ir montando as nossas panquecas e colocando aqui. Pra rechear aqui, você pega um pouquinho da carne, eu gosto de colocar um pouco antes da metade, pra poder ficar mais fácil de enrolar depois. Se você colocar bem no meio, não fica fácil de enrolar, tá? Panquecas aqui montadas, vou botar em cima agora um pouquinho mais de molho de tomate. E agora por cima, queijo. Aqui eu tenho queijo prato e queijo mussarela. Você pode botar parmesão, pode botar o queijo que você tiver aí. O prato e o mussarela são muito bons porque eles derretem bem, né? No forno. Seu forno aí já pode tá pré-aquecido, tá? No máximo. Quando é pra gratinar, é sempre no máximo. O meu queijo mussarela, se tivesse em pedaço, era bom você ralar também. Como aqui ele tá fatiado, eu vou simplesmente rasgar e botar uns pedacinhos dele aqui por cima. Forno, já já eu volto pra vocês verem como é que ficou isso aqui gratinado, derretido, né? Tchau. Tchau. Vocês viram aí como é que ficou? Ficaram maravilhosas, uma delícia, bem queijuda, assim por si. É muito legal o queijo esticando. Espero que você tenha gostado, espero que você faça. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Dá uma olhada na descrição também, que lá tem alguns livros que eu gosto, que eu tenho, que eu indico. Tem o curso de bacalhau também do Cozinha Amarela, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima receita.